Boa tarde, Karine. Boa tarde, pessoal de casa. Segunda-feira com cara de sexta, né? Por quê? Vamos supor hoje, sexta-feira. Amanhã, terça-feira, seria o sábado, véspera de ano novo. Tem gente que não trabalha mais. Nossa, porque hoje é quinta-feira, né? Porque amanhã eu trabalho normal. Tem gente que trabalha, né? Até a metade do sede. Não, não sei, não sei, Diego. E quarta-feira seria o domingo. Então, vamos animar. Vamos animar. Vamos vender, né? Vamos vender. Karine, olha só que bacana, viu? Vou começar logo falando isso aqui, porque tô atrapalhada. Por quê? Você fica nervoso, Diego? Você por quê? Galaxy A10, um lindo smartphone da Samsung. Tá com o precinho bastante especial, certo? Pra você. Câmera frontal, câmera traseira. Olha aqui. Esse azul dele é bonitão, viu? Esse aqui tá animado mesmo, viu? Eita, menino, vamos lá. Olha só, Galaxy A10, certo? Precinho. Coloca na telinha hoje, normalzinho paraíba por apenas. Olha só que beleza. Pode colocar na telinha. 10 parcelinhas de R$ 74,90 pra você aproveitar hoje, tanto na loja quanto no site. Esse outro modelo é o Galaxy A20. Esse já tem uma câmera dupla traseira, tá? Também tem uma tela grande, câmera frontal, câmera traseira e temos diversas cores disponíveis. Também tá com o precinho especial. Coloca na telinha hoje por apenas, olha só que bacana, R$ 10,84 e R$ 90. Esses dois modelos, teve baixa de preço, então aproveita hoje, tanto na loja quanto no nosso site, que é o www.armazentv.com.br, que tá um sucesso. Amanhã você trabalha, né? Não sei. Desde já, feliz ano novo. Não sei. Feliz ano novo, Deus abençoe. Eu queria dizer assim, carinho, tu vem trabalhar amanhã, não sei. Não, eu tô brincando, amanhã eu tô de volta. Tchau. Bora pro inter... Tchau. Tchau.